Música Acho que serviu de aprendizado, a gente viu que a equipe tem que melhorar muito, até porque sofreu várias mudanças da equipe do ano passado. A gente tem que treinar mais junto, acho que no decorrer da competição, no terceiro ou quarto jogo, com certeza a equipe já vai estar bem entrosada, foi muito pouco tempo para se preparar, para pegar conjunto, isso é muito difícil. E a equipe que a gente enfrentou já tem o conjunto, já vinha jogando junto há muito tempo, praticamente a mesma do ano passado, no Atlético Paranaense. E agora vai começar a competição, não podemos mais errar, não tem mais esse luxo de erro, temos que pensar em nos unir cada vez mais dentro do campo, um correr pelo outro e formar novamente a família Joinville. Não só com Pará, mas com todos os outros atletas, a mesma obrigação que eu tenho, que o Pará tem, que o Lima tem, que os mais antigos têm, os que estão chegando vão dividir, estão querendo isso nas conversas que a gente tem, sempre quando se junta, na concentração, quando a gente sempre pode estar junto. A gente vem conversando e o intuito é um só, que é colocar o Jeque onde deve estar, nas cabeças da tabela, disputando o título. E esse primeiro semestre espero que possa ser maravilhoso, como foi o segundo semestre do ano passado. athletes e aí chat e aí at